Bom dia galera, beleza? Como vocês estão? Mano, o rolê hoje é esse aí que tá da legenda mesmo, o rolê de palha com a minha mãe, enfim. O bagulho tava socado no chão, aí ela foi trampada, tá ligado? Ela não passou uns 50 metros de casa e já ligou, brava, brava comigo. Mas que vem aqui, que o carro não sai do lugar, que tá todo mundo indo pra minha cara, dando risada. E então, mano, eu tô indo lá com a minha mãe levar ela no serviço dela, vou dar uma ajuda pra ela. Porque senão, bicho, mano... Porque o ferro velho aqui tá difícil, hein, Mike? Não é, mãe? O que foi? Não, não foi nada. Olha que da hora. Fala, velho, que não é da horinha. Não, não vou falar nada. Hã? Não vou falar nada. Eu vou ficar sem meu emprego por causa do meu filho. Não é nada. E daí quem vai pagar as contas de casa? Ele? Eu tenho que pagar tudo, né? O negócio tá puxando tudo aqui, mano. Você solta a mão do volante e você vai lá do outro lado da pista, tá ligado? Olha aí, Mike, para aí. O bagulho tá muito socado, viado. Ó, mano do céu. Você é louco, cachoeiro. Ideia que tá muito rebaixado. Esse carro se palha. O bagulho tá muito baixo, rapaziada. E tá meio desalinhado, sei lá. Daí o bagulho puxa pro lado que é uma loucura. Ó. Esquicadinha, né, mãe? Dá umas quicadinhas, não dá? Agora me responde uma coisa. Como que as pessoas andam com o carro e baixaram? Ah, também não sei. Tá tão desalinhado com o carro e vai fazer a rotatória sozinha. Ó, raspado, mãe? Mãe, tá raspando, mãe? Eu vi. Vai com o dedo nos pneus novinhos que eu troquei, Mike. Tá raspando pneu na roda? Tô pegando a lata do carro na roda. É porque o carro é chave, né? Daí... Então tá bom, você vai, ele vai se carregando pra arrumar, né? Ai! Hã? Levo? Não tá. Mas não pode ficar mais um dia assim, não? Nem meia hora, Mike. Nem meia hora. Oh, 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 eita porra! Onde é que você fica brava, mãe? Já tá no chão. Eu não tô brava, eu tô... E um pouquinho pega mesmo. É assim que os outros falam. Um pouquinho pega mesmo. Baixado, um pouquinho pega mesmo. Pega mesmo. Mano, 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 que buraqueira, velho! Prefeito! Arruma isso aí, prefeito! Prefeito, não, não trata o nosso asfalto não, mano. Dá pra andar de rebaixado, não duvina não, rapaziada. Você é louco, mano. Sete horas da manhã, minha mãe tá raspando tudo no chão da padaria. Hã? Fazendo mó função, hein? Seu carrinho rebaixado. Vai, vai, vamos tacar macho, mãe, que a gente chega lá. Fé do pai, que do chão a gente sai. O bagulho é louco, tia, você tá ligado? Ai, 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 eita porra! Pronto, você vai por aqui, por baixo? É, né? Moleque do céu! Olha isso, moleque! E, mãe, tá gostando do passeio, mãe? Mãe, que eu tô adorando esse passeio com você. Nossa, tem ideia! Como que eu tô gostando? Você fala que eu nunca... Você vê, ó, você nunca acorda cedo. Você me tirou da cama, hein? Não, pior que eu tirei essa da cama sem você reclamar, né? Essa aí, né? Que graça correr ela, né, gente? Porque... Nem quando vai trabalhar ele é bonzinho, assim, pra levantar. Tem que ver, mano, preso no meio, na esquina lá da padaria lá, mano, fazendo a maior função com esse carro, o barulhento dela no chão. Por que você tem o carro no chão desse jeito? Barulhento, assim, rastrando tudo. Porque eu tenho um filho, arteiro, que a mãe dele não faz esse tipo de coisa, e ele pega e faz. Eu não ensinei isso pra ele fazer arte. Ó, a polícia ali, ó, já vai prender nós. Ai, Jesus amado. A polícia ali já vai pegar nós, é hoje. Ó, a polícia tá olhando, tá? Já parou. Vamos pegar o teu Uber. Que Uber o quê, mãe? Uber, olha aqui, ó, o palho, a chave no chão. Mas o que você quer Uber? A polícia tá vendo aí, né, mãe? Ih, agora aquele trânsito bonito de Londrina, né, mãe? O trânsito lazarento, né? Será que eu chego lá no serviço pra almoçar hoje? Ah, não sei se você chegar pra almoçar, pelo menos você vai tá comendo. Pensa pelo lado do bom da coisa. Tô vendo. Não é verdade? Mano, mó trânsito, velho, Londrina, mano. Minha mãe tá brava comigo, não sei por que ela tá tão brava assim, mano. Só rebaixei o carro. Ninguém sabe por que eu tô tão brava assim. Só porque eu rebaixei o carro? Eu só deixei ele assim no chão, só... Não tá tão baixo, tem carro de amigo meu que é mais baixo que isso, sabia? É, não, eu acho que não fica socado aí, tá ligado, mano? O carro do CZ também tem que assistir. CZ é o mais louco que não, é tudo. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. A rotatória, a rotatória é perigosíssimo, mãe. Ai, Jesus. Oh my God! Coloca o efeito sonoro aí, DJ. Vai, carrinho. Deixa eu sair daqui. Vai, carrinho. Tô louco, mãe. Eu sou teu filho, você esqueceu? Você que me ensinou a dirigir? Mas qual carro? Você vai fechar o carro. Eu não vou fechar nada. Ele que vai tá me fechando. Eu tô na minha mão certa aqui. Eu sou o Mike 021, você acha que eu não sei andar? Uhul! Eita porra, raspa tudo! Você não entra pra uma equipe de carro rebaixado, mas agora que você tem um carro rebaixado, você vai conhecer pessoas que tem um carro igual o seu. E vocês vão pros lugares, causar. Causar o quê? Causar, chegar raspando tudo. O bom é do raspa-raspa, sabe? Tem um pessoal que tem um carro baixo, que eles têm um grupo, mãe. Daí no bairro deles eu fiquei sabendo que nem tem formiga. Porque morre tudo. Ali o troço. Tamo quase. Ih! Ih, raspa daqui, e raspa de lá. O negócio tá doido mesmo, hein, mãe? Que raspação, né? Agora você tá quieta, né? Você nem fala nada, né? Lá na padaria... Você tá você, eu sei... Lá na padaria você tava o bicho da goiaba, né, comigo, né? Tava brava, mano, mano, mano. Não, não, você não faz ideia. Do jeito que ela tava brava comigo. Ela tava brava, tava pistola, mano. Vocês não fazem ideia do jeito que ela tava brava comigo na padaria. Ela tava pistola comigo. Eu achei que ela era a bichinha que tava... Vixe, mano. Queria que eu deixasse a moto lá abandonada mesmo, lá. Igual um assalto, sabe? E eu traço no carro com ela e falava... Vamos, vamos. Falei, não, calma, mãe. Que não é bem assim, né? Eu tenho que ir lá levar a moto em casa pra me te levar no serviço, né? E ela é brava. Agora ela tá um amor, né? Eu vou começar a filmar sempre. O problema é na hora que eu desligar a câmera, a chinelada na bunda come. Ele faz parte, né? Mãe do céu. O que você fez com o carro, mãe? O carro da minha mãe é rebaixado. Sua mãe tem carro rebaixado? Duvido. Na minha fé, hein? Eu vou ter que fazer um vídeo pra colocar... Pra essas mães que dão carro para os filhos, andar... Pra não acontecer o que aconteceu comigo aqui, ó. Mas é um vídeo? É, eu vou fazer. Pra as outras mães, por quê? É, com outras mães. Pra postar pras outras mães. Nossa. Pra elas não dar o carro pro filho pra não acontecer o que aconteceu comigo. Hoje, galera, eu tô sem emprego, tá? Tô sem a despedida hoje. Tá nada. Olha, tá todo mundo olhando o carro. Não é normal isso, porque eu nunca vi isso. O carro rebaixado, tô olhando todo assim. Pra deixar o carro lá no chão. Tá de um jeito de respeito, sabe? Então, tá de um jeito de respeito, tá todo mundo olhando e vai andando. Meu Deus. Meu Deus. Agora você vai deixar eu lá e vai levar ele pra oficina, né? Então, eu vou pensar bem no seu caso, tá? Hã? Eu vou pensar no seu caso. Não, eu vou pensar. Você vai fazer isso, mãe? Você não conseguiu nem trabalhar com o carro. Tinha que ir dirigindo. Mãe, que eu dependo do carro. Eu sei que você depende do carro. Por isso que você... Pra quem não sabe, galera... É, minha mãe, ela trabalha de doméstica. Aí ela usa o carro pra ir pro serviço, né? Só que as coisas que ela faz no serviço, ela precisa do carro. Porque ela carrega as crianças da patrulha dela. Vai no mercado. E eu fui o má filho. Agora eu vou apanhar na bunda. Por causa disso. Pra que lado? Mãe, pra lá? Pra barragem lá? Entendeu? Ela usa o carro pra esses bagulhos. É isso. Eu ia chegar lá buscar... Não é bagulho, é trabalho. Eu ia usar o carro. Ela ia chegar de carro rebaixado pra buscar os filhos da patrulha dela. Meu irmão, que filho de patrulha, filho de carro rebaixado. Que carro daí? Quem aí que tem uma doméstica em casa que dá uma força? Que tem carro rebaixado? Duvido, mano. Você só acha aqui, mano. Eu não despedido. Falando nisso, os serviços da minha mãe estão abertos a partir de agora. Com esse carro aqui baixado. Então, se você quiser pagar mil reais a diária pra ela. Sente-se à vontade, beleza? Carrega o seu filho e sua filha pra cima. Prova de ficar socado no chão. É, eu tenho que fazer uma propaganda aqui. Com segurança. Com segurança. Chegando nove horas no trabalho. Chega os seis e quarenta. Não, mas agora é sete e dez. Então, mas se eu chegar lá já vai dar nove horas da morrera. Estou desentregá-la. Agora estou procurando outro emprego. Tá chateada. Você viu, mãe, como que andaram com o jeitinho ali que você sofre menos? Não, mas se eu tivesse indo caminhando, eu já tinha chegado lá. O quê? Se eu tivesse indo caminhando, eu já tinha chegado lá. O palinho tá no chão. O palinho tá no chão. Chão, 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 chão. O palinho tá no chão. A medo é da gasolina, mano. Porque você esforça, né? O motor dele não é... Não esforça. Tipo assim, essas reduzidas, sabe? Bom, né, rapaziada? Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando. Minha mãe mandou um salve. Ai, eu mandei um salve. Ai, ela é boazinha, mano. Ela ama ser esse vídeo. Bom, eu vou terminando por aqui, mano. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima, hein? Valeu. Fui.